Então, como justificar que o eminente ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, esteja agora determinando quebra de sigilo bancário de dez deputados federais e de um senador? Como? Da mesma forma que este mesmo eminente ministro, sem sorteio, foi nomeado no ano passado pelo presidente do Supremo para proceder a um inquérito chamado inquérito das fake news, para investigar pessoas que ofendiam o Supremo Tribunal Federal, sem ter chamado, sem ter representado para o Ministério Público, no caso a Procuradoria-Geral da República. Foi a iniciativa própria do eminente ministro, que se tornou juiz, mas ao mesmo tempo investigador, responsável pelo processo, acusador e julgador. Portanto, isto vem usurpar atribuições do Ministério Público, isto é irregular, não pode ser assim.